RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre um tipo de texto que eu aposto que você já viu. Como pode ver em nosso exemplo, são as tirinhas, que são um segmento das HQs, porém geralmente com três ou quatro quadros. Então, para começar, vamos ler essas juntos. Socorro! Socorro! Cabrum! Obrigado! Nesse exemplo, percebe-se que, apesar de curta, ela conta uma história que possui começo, meio e fim. Além de colocar um tom de humor ou ironia no final, quando o Cascão agradece o guarda-chuva, como se, se molhar, fosse pior do que o risco que ele corre de cair. Para fortalecer o sentido da história, são utilizados alguns recursos bem característicos das tirinhas. Percebemos que, nas duas falas do Cascão, os balões estão desenhados de formas diferentes. Como, no primeiro caso, ele está gritando e desesperado, o balão foi desenhado de forma irregular, cheio de curvas. Já no segundo, em que ele se acalmou, o balão foi desenhado normalmente, representando uma fala tranquila. Se você reparar bem, dá para perceber que a letra também é diferente. No primeiro caso, está maior e com a fonte mais escura do que no segundo. Esses balões, de formas diferentes, são usados para reforçar o sentido, ou o que o personagem está sentindo ao dizer aquilo. Pode representar uma fala normal, um grito, um pensamento, uma melodia e etc. Mas, voltando à nossa primeira tirinha, há também algo escrito no quadrinho do meio, porém sem balão. O que será que isso significa? Pois bem, vendo que está escrito na nuvem, com fonte forte e escura, e começou a chover, identificamos que foi o som de um trovão. E essa forma de como a tirinha tenta imitar um som de forma escrita, é conhecida como onomatopeia. Para entender melhor, vamos ver esse quadrinho também, Chompe Chompe. Nele, apesar de não ter fala de personagem, entendemos toda a história. Primeiramente, com um balão de pensamento, indicando que a Magali imagina que regando a planta, irá crescer uma árvore cheia de frutas. Em seguida, ela ficando surpresa ao saber que, na verdade, cresceu uma flor. E, no fim, acaba comendo mesmo assim, já que ela tem a característica de ser muito comilona. E o que nos mostra que isso acontece no final? Primeiro, o recurso visual dela comendo, e depois as palavras Chompe Chompe, que imitam o som de mastigação, ou seja, uma onomatopeia. Por exemplo, nessa próxima tirinha. Bum, bum, bum! Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Boá! Boá! Percebemos uma onomatopeia no primeiro e no último quadrinho. E do que são esses sons? Exatamente! No primeiro quadro, o termo bum, bum, bum imita o som de batidas no tambor. E no último quadro, as palavras boá, boá imitam o som do Cebolinha chorando. Uma tirinha, então, é formada por recursos verbais e recursos não verbais, para que favoreça o entendimento e os sentidos que estão sendo passados. E é incrível perceber a quantidade desses recursos em um texto tão curto, não é mesmo? Agora que você aprendeu sobre eles, que tal tentar reconhecê-los na próxima tirinha que lê? Tenho certeza que será uma leitura ainda mais divertida. Então, por hoje é só. Uma ótima leitura e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!